Então para aqueles que não estavam aqui na live de ontem, né? A gente terminou a live de ontem aqui, a gente bateu alguns full stacks de anões aqui em cima, chutamos os orcos daqui, o Khaos tá descendo por aqui agora, não tinha visto isso que chegou ao exército deles, mas temos aqui o primeiro, que aparentemente é o modelo do campeão de Nurgle, pelo que eu tô vendo aqui a aparência dele, bloquei recentemente, então já me dá um certo medo, mas ele não tá com a montaria, então já tô mais tranquilo. Ok, aí eu deixei aqui uns heróis pra fazer scout pra mim das terras que o Império tem aqui embaixo, pra eu saber como é que tá aqui a defesa deles, caso eu queira vir pra cá depois, né, não vai ser pego de surpresa, porque eu não tinha visão da montanha, estou passando com outro herói por aqui, mas eu vou mexer ele agora, pra eu ver como é que tá a situação aqui dessa montanha, porque eu vou atacar aqui provavelmente pra vassalizar esses caves aqui do lado do Império, então vamos dar um bisu aqui, os vampiros aparentemente, né, estão arregaçando aqui. Ok, e aí a gente pegou o Karakiazer também que tava com os anões, que deu uma boa grana aí, aparentemente os orcs selvagens falharam em pegar o Karakia Rooster, então vem até aqui. Eu não tenho tempo para isso. O que que eu tinha deixado de lutar? E depois欲itei, então você vai ter que ver fazer o Karakia melhor This is the worst hero bw Esse daqui, né Voltei qual foi a pergunta Ah, é que eu perguntei se esse português jogasse Doom Eterno de novo, caso eu comprasse na Steam Pra jogar as DLCs Deixa lá uma batalha pra hoje, não, não Eu joguei, finalizei lá e comei a batalha daqui, lembra Pra não esquecer depois Agora eu tenho lembrado Dessa batalha, falei, ah, eu já fiz a batalha Então aqui embaixo Eu tenho dois stacks O do Wolfram, que não tá forte E o do Franz, que tá uma merda Não venhamos, né Só que eu não tenho alimento pra pegar os Wolfram Com um bolo baixo Então aqui eu vou só Enchendo o saco deles um pouquinho Esse exército do caos aqui em cima Me preocupa Deveras me preocupa Embora o xaropinho seja aqui uma Besta enjaulada com ódio Com seu exército de monstros, né O exército do caos ali me preocupa E eu também não alcanço ele E eu tenho certeza que não é só aquele exército que tá ali também Eu tenho certeza que não é só aquele exército que tá ali Já faz um tempo que essa galera tá andando pra cá O que você quer se levantar? A gente vai se levantar! Vem em um lugar. Eu sou um homem. Não tem ninguém com o Minas de Akashiv Posso pegar ali pra terminar de pegar a província Antes de usar o Paco e esse exército também Jogou o Reminal passado e joguei depois do Orcs Que eu falei que eu ia fazer mais tarde Pra compensar o dia que eu tive que sair mais cedo Porque o PC desligou Por causa da atualização do Windows Então Já aproveitei e fiz ontem Hoje provavelmente eu vou também Até umas 2, 3 da manhã Então Bora, bora Vou começar a madrugar um pouco mais durante a semana Porque senão as lives ficam muito curtas Dependendo da minha aula Aqui pode colocar Alimento Vou atualizar o Windows de novo Só vou atualizar o Windows de novo se o Gamepad parar de funcionar de novo Fora isso o Windows fique do jeito que ele tá Se funciona não tem porque atualizar Isso só vale pro Windows Qualquer outra coisa atualize A aula cedo é foda Não sei como é Eu também tenho que entrar no trabalho 7h50 Quer dizer, entre as 8 na verdade Mas eu acordo 7h30 Entre as 7h50 Mas Já fui presencialmente dormindo 2 horas e sobrevivi Então Estando em casa Dá até pra ir virar daqui E a gente dá um jeito Opa E aí véi Caraca Aí vai correr hein Ó a corrida no maluco Caraca Aí foi longe E vai trazer outros Terc agora O Wolfram Começou Começou Império vim encher o saco Ahn Tá O que que você tem de interessante aí? Cavalaria Teotogênica Escavadeiros de Mor Blackguard aqui Que tem esse negocinho aqui Eu não sei o que é Bônus constante Ahn Tá A infantaria sua tá uma bosta Sendo bem honesto Tá uma bosta Sua artilharia Você tem Três baterias de foguetes Três invocações de esquiva E eu mato essa artilharia deles É só questão de ficar longe O mapa Vamos ver como é que é Campo aberto total Vou fazer melhor Vou recuar Por que brigar contra eles Eu posso brigar com muito menos Já que eles vieram até aqui Olha lá Um já voltou O outro vem em marcha Não vai correr Vamos ver Vamos perder Exércitos necessários O que que o Thorgan tá fazendo No meio do Império Tirei 5,5 na prova sem esforço Valendo 6 Estourou Parabéns Estourou Não ativei os modelos visual não Eu sempre evito de ativar mod no meio da campanha Justamente pra não dar BO Aí eu só ativo mods novos na próxima campanha Aí ó, dois full stacks E esse aqui acho que não recebeu o memorando né Tadinho de você viu Cara, só porque você caiu na minha buscada e o caos não veio Eu vou ter que lutar pra Aproveitar que alguém caiu na minha buscada Então vamos lá Ok, então pra compensar que os caos não vieram em cima da minha Emboscada Vamos esmagar uns Os orcs Pra compensar A falta deles né Então vocês Lançar chamas Fica aqui, se bem que fica aqui que é mais fácil acertar Porque o outro lado ali tem Porque o outro lado ali tem Terreno baixo Ok, aí vocês Doom Flayers Pode ficar aqui Aqui Ogro Mutante vai matar o mago deles né Óbvio Você pode ficar aqui Ogro Mutante Os outros dois ficam aqui Os de luva de choque fica aqui 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 Começou Pausou Atacou aqui, atacou aqui, atacou aqui Atacou aqui 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 Eu vou prender todo mundo no lugar porque eu sou malvado. O mutante sofreu um pouquinho aqui por causa do Big Boss, mas é isso. Não foi nenhum minuto de batalha. Deixe-me! Deixe-me! Eu concordo! Eu concordo! O cara está no lobo? Como é que ele está tão longe? Ah, está no lobo. Podia ter resolvido automaticamente matar o deserto inteiro? Poderia! Que boscada! É difícil resistir. Reparei hoje que o Mixus tirou a Hex Guarda a pé. Pá, vai! Pá, vai! Estou pronto! Vem em up-papera também! Atenção através da guarda do S.T.A.I. Estão pronto! O ataque me inovamente, sim? Eu converso duas lives ao mesmo tempo, a live da aula é meia aula, não faz isso não bicho Vai dar errado isso ai Só falta você amigão, pronto Vamos pegar alimento Não vou pegar alimento Eu tinha visto um vídeo circulando de um mod que colocava a mecânica dos ogos para recrutar as unidades dos Reinos do Sul Eu estou achando que o próprio mod dos Reinos do Sul está fazendo isso, pelo visto Porque esse regimento normado aqui do Império não existe, eu acho que ele pegou por recrutamento de mercenários Oh... Warlock, Mestre do Espírito Eu vou trazer você pra cá Você compensa mais trazer em subterrâneo mesmo Porque se alguém interceptar você, tá ferrado E você eu vou trazendo pra cá Porque você tem que passar a guarda obsidiana pro outro cara Se bem que eu posso também trazer você junto com esse daqui E aí eu passo quando a gente chegar ali perto deles Eu vou tentar aqui com o caixa de emboscada 60, ele não tá acampado então ele não tem defesa de emboscada Vamos ver se a gente pega Tá, não pegou, mas ainda assim agora vede 3 stacks e são 2 Então eu vou encarar esses 2 aqui E abraço Aí meu alimento finalmente está saindo vermelho Já salvou? Tá, aquele segundo exército a gente pode... Ah, se bem que eles estão aqui esperando a gente né Mas como eu que estou atacando Hum, eu ia tomar alguns tiros da bateria de foguetes pra chegar lá Se bem que esses exército não tem bateria de foguetes né, é o segundo que tem Ah, amiguinha, então você acabou de... Sofrer um pouquinho por esse assunto Então você vem pra cá Vocês aqui, vocês aqui Snipers aqui Vou tentar derrubar aquele... Pegasus dele Vocês aqui Catapulto aqui na peste aqui atrás Ogros muito louco aqui na frente Morteira aqui E falta o meu mago de fogo Beleza Vocês Vocês já podem ir pra cá fazer uma linha de fuzilamento aqui nos caras Você vem pra cá Morteira Eu vi que você está com visão já de alguma Red Guard ali Vai na fé Pode pegar qualquer espingardeira dele Que é um dano chato ali perfurante Vem pra cá vocês Você vem pra cá Ogros vem pra cá Você aqui E você... Derruba aquele cara ali Mestre Engenheiro E você já venceu Bota como acendida as suas chamas Bota como acendida as suas chamas Não acendida E você ainda é挑vido Você não sabe O cavaleiro deles aqui está moscando, já se livra dessa bagaça. Aqui a primeira coisa que a gente faz, para aquela bagaça deles ali e desce bala. Prontos, prontos! Como o mestre deseja, ele está vindo! Lançar as chamas ali ó, bonitamente. Lançar as chamas ali ó, bonitamente. Lançar as chamas ali ó, bonitamente. Lançar as chamas ali ó, e aí? Lançar as chamas ali ó, bom! Lançar as chamas ali ó, bom! Ataca! Lançar as chamas ali ó, é só uma linha ó. Lançar as chamas ali ó, não vai ser. Tá, esse cara daqui, dá pra gente pegar a morteira ó. Dá pra você dar um tiro aqui, no meio dessa zona deles aqui. Deixa eu tentar recuar aqui ó, que tá mais machucado no caso de você. E aqui pode me entregar esse mesmo engenheiro deles é. Guarda o globo ali, Massar a chama desse cara aqui ó, Vai pegar os arqueiros Segura a emoção morteiro, vamo nos arqueiros lá atrás agora Ali é só o herói não tem muito o que fazer Então eu volto pro canhão de salvas aqui que ta tirando em mim Rencem., Rencem., Rencem. Talvez, se arrume... Amor, cerca, ir... Eu estou em baixo. Foi, 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 foi... Eu vourer ao lado. Sim! Aperta! Passe um pouco de força... Aperta o corpo! O que você quer? Pegue! Aperta a guerra! Aperta a guerra... Aperta a guerra! Mortar! Mortar! Vá! Vá! Precisamos de um perímetro pra vocês pegarem os caras e vocês voltarem. Vamo lá pegar o general deles que já tá bom de perseguir aqui. Ogrozinho, pegar os arqueiros que estão aqui atrás. Mais um rato aqui precisa. Não, mais um rato aqui acho que seria bom. Pegar esses canhão de guerra deles aqui. Você pode voltar velho. Todas as minhas pragas na verdade que estão brigando, pode voltar. Já não! das minhas pragas! Tato! Vá! 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 Por que vai? Certo! Vá! Vá! Melhor não! Melhor não! Volta aqui! Dá tiro no passarinho! Opa! Quem que chegou aqui? Engenheiro? A gente não pode, Engenheiro! Por que que eu to tomando... Alguma coisa que eu tiro na minha aranha? Alguma coisa que eu tiro na minha aranha? Mas não sei o que é, enfim... O importante é que morreu! Pô, vocês estão livres, vai perseguir à vontade! O que? O que? Orders? Grande! Grande! Sim! Warlock e o Danilo! E aí, Zoom? Boa noite, tudo bem? Você manda um give desse desenho? Rapaz, eu mando um monte de give que eu não faço a mínima ideia de onde seja do Discord Mas o que eu queria fazer é muito bom, não dá pra dar uma data O forte Reichland tem dois ogres no nível 1, 3 e 4, não lembro nível 2 Nossa, não sei que mod que adiciona... Se é que é mod, eu não sei Mas não sei nem o mod que adiciona... Ogro de guarnição pro Império, velho De verdade Imagina se vocês brigarem com os 3 full stack, né? Que era sendo muito pior que o Danilo, e já foi bem ruim Se eu ficar perto o Franz vai até me caçar Me bater nesse aqui, voltar e abraço Vamos Quem falta? Os cara aqui não temos alcance Ah, não vai dar É, sei lá Então aqui eu vou repor Perdi duas parágrafes prestuosas, essa brincadeira Mas eles perderam muito, mas... A tolice de Hertwig nunca subestime o valor de um bom comandante e de devastadoras investidas de cavalaria Derrotou Ulfran Hertwig Menos 15% de perda de vigor pro exército Mais 5% de velocidade pra cavalaria Escravo coisa homem, eles não costumam ser dessa cor Se você raspar toda a sujeira, a cor fica num rosa horroroso Pedra de poder Quando arcanismo esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por uns segundos de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos da magia sobram uma tempestade Ok, vamos voltar pra minha cidade aqui pra repor Sei que eles não vão alcançar aqui agora mesmo Então eu posso ficar aqui de boa descansando Que clã? Que clã? Xaropinho Não vou trocar você pra uma ordaneada Vou bufar aqui os monstros Cadê eles? Aqui, elixiris mutagênicos Vão ganhar mais 15% de resistência física, uma ideia de armadura E mais 5% de liderança E você? Ordaneada é level 14 Pode colocar aqui pra eu invocar mais um lobo Aí, você já que você não machucou muito seu exército Com o seu exército Seu exército é certinho Tô pensando se meus monstros conseguem brigar com esses dois ex-tech do caos aqui Eu chuto que sim Então eu vou confiar Esse caminho Nunca duvidei Um pecado me assistiu Um pecado me assistiu Velocidade, velocidade é bom Você não fica muito rápido em cima da aranha Se os inimigos não podem ver, não podem acertar Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver Isso aí Inclusive eu ia ver se eu peguei melhoria pra guarda obsidiana né Que eu acho que pra ele deve ser a da praga tempestuosa Aqui no caso É, não fala, mas eu chutaria que seria melhoria da Praga tempestuosa A guarda obsidiana vai chegar em qualquer momento com esses carinha aqui ó E é justamente o que eu ia trocar dele Era duas praga tempestuosa né Que eu já falei E ia ficar duas praga tempestuosa E quatro com guarda obsidiana Ele pegou por dia duas praga tempestuosa Eu deixo que seja metendo uma arma aqui pra preencher espaço Steven, eu já meti você Você aqui Não atrapalha o seu recrutamento dos anões Boa tarde senhor, tudo bem? Derrota corajosa Com certeza A gente passou por um circuito muito mais difícil que esse aqui De contábil Tá, pode ser esse canto aqui mesmo Sem problema Eu não tenho mais o meu horror na ninhada né, infelizmente Mas eu ainda tenho minhas trocoucentes artilharias aqui Quer dizer, minha bobinação fosse fernal que eu perdi Tem dois berremotes que vão teleportar assim e a gente conseguir quebrar o portão Um do meu horror Jovem Beleza Membem GANON GANON A batalha Quebrar aquele portão ali, é duas artilharias e defesa aqui atrás né Ah, que coisa mais triste Ah, tadinho deles Tadinho deles que eu vou fazer isso aqui da manhã Pera, não posso porque tem o portão ainda Aí é triste, senão eu não vou dar as berremosas já da tadinha Não tchau Beleza aí Fritz, isso ai Eu no caso não posso ficar até mais tarde, mas eu vou ficar Vivendo perigosamente Ah, você não falou nada para mim ainda desse negócio da RPG Se ela queria falar By the ancestors, I'll have vengeance 91 Não precisamos que todo mundo atire ali Agora já foi Se bem que essa torre ali sinceramente É muito fraca Não tem nem De cabeça sem a cidade principal O plano é gigante qualquer RPG O plano é gigante que você vai me mandar hoje Não matem Já começa a mandar aí Calma, use, calma Até ver se a ideia é boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Burda para ela Só Adiciona Inevitável Mas agora Se bem já tem outro Barbalongne lá Outro aqui também Vou Seriesка Aperta em um cavalo de guarda, não é? Aperta em um cavalo de guardas... O que é que está cuidando aqui? Vou pegar uma mata-hack aqui ó, um senhor aleatório aí de município Precisa! Apenas a sua mão! 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 Destrói o Fagin! Ele pode subir! Apenas a sua mão! Apenas a sua mão! Quando a Bermin morreu! O que? O que? Agora! Sim! Rakatay! 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 Falei por nós! Rakatay! 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 Agora a gente funcione esses comédios aqui Tua o Felipe Ordem! oficiou! Zé Bike! Lá em elementos. Comenca a sua mão! Não vai mais deles. Você tem que passar aqui. Tem uma, para trás Cada um Inveja Regra do inferno Essa é a nossa chama, né? Volta pra cá vocês... Pra essa pistola, vamos voltar aqui... Fazer a limpa... Fazer a limpa... Fecha a limpa! Nós obedecemos! Não é difícil, meu irmão, se não desceu de 15 minutos, não sei se ia ficar, velho... O M.A.G.S. tem que ir embora, senhor! O M.A.G.S. tem que ir embora! 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 M.A.G.S. tem que ir embora! Vem embora! Me matou! O M.A.G.S. tem que ir embora! O M.A.G.S. tem que ir embora! O M.A.G.S. tem que ir embora! A artilharia acabou a munição de vocês, né? Tem que ir embora! O M.A.G.S. tem que ir embora! Aliada? Bem inútil. Quer dizer que não tinha o que se derrubar, irmãos? Não, 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 não! No momento, quem é um fornecedor? Quem é o meu menino? Como é que eu vou para? Não! Estou a minha morte! Não! Estranho! 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 Sim, sim! Clãs! Sim, luta! Sim, luta! Estranho! Sim, sim! Preparar os projetos pra gente pegar aqui o meio né? Eles se aglomeraram um pouquinho ali então tem que chamar a atenção deles um pouco. O potencial é seu! A praga sobe aqui pra bater ali nos jacques deles. Pode ir lá também, general, para você. Seja que seja já não está lá. Está na outra gril. Sim, sim, sim. Conta-nos agora! O Overrush foi anunciado? Ihhh... Será que foi uma pegadinha, canal bom? Não pode ajudar! Agora! Agora! Prontos, prontos, prontos! O espelho deve ter medo! Prontos! 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 Não deixe agora! Ataca! A Viagem seguida! Ta soaute! Prontos! Prontos de asserção! Retorno! É, o ratinho está sofrendo aqui, hein? Eu darei ajuda, só um segundo ratinho Pronto, fazendo dano em terremoto Dezesseis barbalões, esqueci tanto de vida Acho que acabou Ok Hum, eu vou pirar esses nove mil Eu vou pegar Escuta de pitolos, acho que eu já recebi, já li várias vezes Opa, tem um marco aqui Hum Taxa de pesquisa, produção de pera dimensional Reina gerada, província aumentada Hum, isso é bom Recurso que é madeira Tá, já põe level 2 essa belezinha aqui Melhor isso aqui E aqui pode melhorar a artilharia, que você tem quatro Meu herói Cadê o deserto do France? Tudo isso Espera A guerra, boss, não é? Ah, olha só Esta ação não tem meu consentimento Ah não, acho que o Gringos já machuca você, mas eu vou pra investir Pronto Então eu vou tentar assassinar esses heróis aqui. Acho que eu vim gravar de base agora. Acho que eu vim gravar de base agora. Aqui... Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. A gente está vindo aqui para pegar a menina de kakoshifra. Não alcança ainda. O próximo. Para você, meu amiguinho. Vem até Altdorf aqui para ver o que está acontecendo. Para entender a situação. Aham, aham, aham. Tá. Recrutamento, por enquanto eu estou dando uma segurada. Porque, né. Já estou aí com 3.000 só. E só ter 3.000 a essa altura do jogo é meio complicado. Bom, como é que dá mais dinheiro? Vamos focar em construir coisa aqui, né. 80. Qualquer um desses dá 80, né. 80. 60. 60. Renatagem por presença ou falta. Ah, por que não? Vem comendo esse aqui também que dá dinheiro. Roda de ferro. Como todo mundo já foi mexido, é só a gente passar o turno. Tá saindo vários filmes de anime. É porque a galera viu que... Assim, não foi surpresa, né. Não é de hoje que vem filme de anime. Mas depois do sucesso lá do... Do Demon Slayer em cinemas internacionais, né. Passando no filme. Eu acho que a galera vai ter mais tendência de fazer filme. Bom, tem bastante desticação do sumo ceifador aí pra eu atacar. Adeus desticação. O Almir só deu um oi e tchau. E tem um exército em cara que a Azor se aproxima de mim. Tá bom? Não, não não. Ah! Você tem um barco de agosto? Sim, sim! Seleiro, seleiro. Seleiro, seleiro. Seleiro, seleiro. Seleiro, seleiro. Seleiro. Previsto do Kasrak está a mesma do morgo velho. Com certeza dele nem tem um exército em cara. Fica ai, paradão. Finalmente um desafio A altura do nosso exército de Urus Vamos ver, caos É só não separar os outros Que dá certo, hein, bota fé E vamos ver esse campeão de Nergo de perto Você diz não gastar nenhum recurso Para pegar Armas, sei lá Parece que pensar melhor essa tática Você pode ficar aqui mesmo Vamos lá Leroy Jackins Se Cizer se vencer esse desafio Ele está realmente preparado Deixa eu separar esse cara de lança chave E aí E aí E aí Todo mundo vem aqui, ó Esse cantinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Drogão Acertei Drogão, Brian Aquele canhão eu preciso pegar, mas esse aqui eu consigo. Eu acredito em. Vamos acertar o gigante não que não vai dar bom, mas os mutantes tem que focar o gigante. Isso não foi para mim. Aquele canhão realmente parou. Aquele canhão não foi para mim. Isso não foi para mim. Aquele canhão não foi para mim. Isso não foi para mim. O que está fazendo mais? Você. Vou deixar você na balada. Aquele canhão não foi para mim. A gente pode sair daqui também. Deixa eu colocar vocês aqui. Vamos sair daqui. Vamos pegar a galera azulada. A gente pode invocar um rato de cutina de fumaça aqui. A galera de cutina de fumaça. A gente pode ir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Não tem controle! O Senhor! Nós não conseguimos! O Senhor! O que? Acredita, Reek! Vocês conseguem passar aqui ou durante essas chamas? Cadê o... Acho que o outro foi de base. Outro rato aqui de cortina. Outro rato aqui de cortina. O Senhor! O Senhor! O Senhor! Os que ficar jogando as chamas nele é melhor ainda. Os cavalos do caos aqui com pouquíssimos. Talvez vocês conseguem matar, velho. Podemos correr? Por favor! Eles vão chegar! Aeos, velho! Nosso mestre nos descerou! Não! O Senhor! Aeos! O 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 O! Nunca duvidei! Nunca duvidei! O 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 O! Eu, eu, me, os que... Sobeite! Warlord! Sobeite! Sabe-se, Núferos! Scampo Scurry! Sabe-se a resiliência! Sabe-se a resiliência! Nós não sabemos! Sabe-se! Vou ter prendido todo mundo antes de eles fugirem! Será que a gente pega aqueles salteadores ali? Tem 5 salteadores ainda Cavaleiro foi Vamos torcer para que a maior parte do deserto tenha ido para o lado do Império, né? Senão eu estou ferrado Se quiser me caçar Ok, vamos jantar Agora não vai repor muito, mas janta aí Quem sabe meu vassalo crie coragem vem aqui agora Se ele estiver ciente Apareceu outro cara Kailass E aí, sacanagem! E aí, sacanagem! Aí não, né? É, nesse mapa aqui não dá nem graça Ah, pega aí, vai depois de mim De boa Fiquei ocupado aqui com o caos Demanda, Warp Stone! Diga-me onde é Sinto que alguma hora Dubão vai me atacar, velho Estou sentindo isso Apesar de ter atacado todo mundo que ele odeia Vai acontecer Beastman, barulho! Espada da matança veloz Uma espada toda de prata Que nunca se apaga Uniconeada com fúria Arma lança o braço do portador Quanto que inimigo Antes que ele possa se defender Ok Guerreiro fulminante Esse ser luta desonestamente Não há nenhum código de honra aqui Tá corpo a corpo mais 3 Pera, esse é assassino? Aí eu tô usando Pink Ping e o cérebro Não, calma, 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 calma Não tem um assassino Agora sim Província garantida Ok, ok, ok É, eu não joguei com ela ainda não Mas a Vigia eu achei bem interessante Só não consegui aproveitar muito ela Porque eu não consegui nem farmar Mas bem interessante Eu sou o Warlock Acho que não compensa você embossar não Aí fica quietinho aqui Pra repor mais rápido É, eu alcanço ali, hein Se eu alcanço ali É ali que tá aquele full stack do império que atacou aqui O Valmir Grandissíssimo Valmir Salva o Amir Salva o Amir, moleque louco Tudo bem? Pera aí E aqui você vem pra cá também Não tem exército aqui Chivars provavelmente tem E aqui se não me engano é batalha customizada esse mapa aqui Ou seja, perfeito pra defender caso a gente ganhe Caso não a gente vai ganhar obviamente A gente é foda Os ratinhos aqui maquinados não tem pra ninguém Ah, esse mapa pra defender é uma maravilha Não vou botar muralha aqui Ok Tem muita bateria de foguetes Mas a gente tem morteiro pra caramba Tá super, super Ok Aí vocês vem pra cá Guarda obsidiana Você aqui Você no meio Boom O que? O que? O que? O que? O que? O nosso tanque fica aqui Quem está aqui embaixo ainda é uma guarda obsidiana que ficou largada Perfeito Sexta mais pra lá, a gente avança por aqui, ó Aí vocês vêm pra cá, vocês... Não sei como é que tá o alcance aqui, tá de boa Já pode acertar uns alvos aqui, ó Porque essa briga de artearia a gente ganha, velho E snipers O cara que voa é o general deles, vocês podem pegar os carroção deles, ó Pra dar um dano bacana O Scar pode ir pra cá e você pode ir pra cá, o tanque Vamo lá Vamo lá Vá! 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 Agora, mova! Agora, mova! Oh, é um antigo! Morteiro de fogo, né? É bom especificar isso. Agora, essa aglomeração de gente que tem aqui, amigo. Fiquem quietinhos aí, só aguarda. Ah, você tá tirando morteiro em mim? Beleza, então. Tamo de volta aí, ó. Vá! 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 Tem muito cuidado aí, amigão, que você tá... Tô falando por mim. Vá mais rápido! Assim como a gente... Vá mais rápido! Vá mais rápido! Eita, o tanque volta ai que o negocio ta louco pro seu lado Vamos pegar essa galera aqui Morteira, o sub-season da Friendly Fire, acho que nem sei que daqui ta mais ocupado caído Vamos pegar essa galera Agora eu vou defender essa belezinha Um exercício bem balanceado? Exatamente Balanceamento foi exatamente o que eu pensei pra montar certo aqui Mas ta bem louco essa chuva de fogo pra todo lado ai E aí E aí E aí E aí E aí